Fala, gente boa! O que que tá acontecendo lá no meu direct? Vocês querem saber? Tá chovendo gente me perguntando. E, Jane, o que que eu faço? Porque meus stories caíram o número de visualizações. Well, eu não sou bruxa e nem tenho bola de cristal. Mas com o que eu posso contribuir, vou dizer nesse vídeo. Gente, quanto mais gente produzindo stories, dá menos tempo do Instagram mostrar pra toda essa gente. Então, o que que ele faz? Ele seleciona o que ele acha mais importante. E o que que o Instagram acha mais importante? Ele define o que é mais importante de dois jeitos. Primeiro, interpretando o que é mais importante para as pessoas. Segundo, interpretando o que ele acha mais importante pra ele. Se o Instagram é uma empresa e ele acha que coisas são importantes. E que coisas são essas que o Instagram acha que é importante? Ele acha que é importante quando um perfil produz uma quantidade boa de conteúdo. E ele acha que é importante quando um perfil usa todas as ferramentas que ele disponibiliza. Explico. Só fotinho no feed não vai fazer o seu perfil despontar. Hoje o Instagram tem IGTV, tem stories, caixinha de perguntas no stories. Tem a possibilidade de você postar utilizando publicações em carrossel, que mostra pra sua audiência mais do que uma foto. Tem enquete, tem acionamento de lembrete nos stories. E se você usar todas essas ferramentas, você vai estar contribuindo para que o seu perfil seja mais relevante pro Instagram. Logo, ele vai mostrar o seu stories na frente pra sua audiência quando tiver concorrendo ali com outro perfil. Agora, gente, uma coisa muito importante. Se você quer que visualizem os seus stories, você tem que fazer stories lindos. Você tem que fazer com que as pessoas gostem de ver os seus stories. Porque o Instagram também dá preferência pro perfil que as pessoas gostam de ver os stories. Ai, Regina, mas como é que o Instagram sabe quando alguém gosta de ver os seus stories? Vou dizer, ali nos stories, se você olhar, tem várias métricas. E aí você vai ver quantas pessoas passaram adiante os seus stories. Ou seja, elas deram uma passadinha pra não ver o final do que você tava falando. E isso o Instagram interpreta como uma falta de interesse. Agora, se a pessoa sair do seu stories, que dá pra ver também lá nas estatísticas do seu stories, o Instagram também conclui que a pessoa não tem interesse naquilo. Então, se muitas pessoas fazem isso, ele vai mostrando pra menos gente. Agora, se você tem uma boa retenção, se as pessoas acompanham o que você tá falando, cada vez que você aparece no stories, você aparece com uma boa história, com uma história interessante, com alguma coisa que é crescente na vida das pessoas. E você vai ver lá que de 300 pessoas que assistiram, 297 foram até o final da sua história. Bem, você está com tudo para o Instagram promover esse seu stories e mostrar pra mais gente. Entendeu? Então, pra que você seja o queridinho do Instagram, você tem que usar todas as ferramentas do Instagram e você tem que produzir um bom conteúdo. mudou, tanto nos stories quanto no feed. E isso vai fazer o seu stories bombar. Agora, tem uma outra coisa que aumenta muito a visualização nos stories, e isso eu posso comprovar, porque aqui todos os nossos perfis aconteceu a mesma coisa. Quando a gente tem um perfil, não importa de que tamanho, e a gente faz uma live, a gente tem um aumento muito grande no número de visualizações dos stories e no número de visitas nesse perfil. Agora, quando a gente faz duas lives nesse perfil, nossa, bomba o número de visualização dos stories. E quando a gente faz três lives, aumenta muito. Então, gente, olha só, fazer lives é uma coisa que traz muita relevância pro seu perfil. Então, faça lives, não é mais como antigamente, como há dois anos atrás. Se você é antigo aqui nesse Instagram, dois anos, a gente pode considerar que é antigo, que só uma fotinho no feed por dia é suficiente. Não! Tem que usar todas as ferramentas disponíveis pra que você seja queridinho pelo Instagram e pra que você aumente os pontos de contato com a sua audiência. Então, faz aí uma linha editorial pra essas suas lives, depois pega essas lives, bota um pedaço no IGTV, bota um pedaço no Facebook, bota inteira no Facebook, faz uma árvore de conteúdo a partir dessa live. Mas faz live, por favor, porque a live vai fazer o seu perfil despontar. Inclusive, tem perfis aqui no Instagram que explodiram de tanto fazer live, tipo uma live por dia. Você deve saber, você deve acompanhar. Então, te puxa aí, negão! Aprende a fazer vídeo, aprende a dialogar com as pessoas através de vídeo, porque vídeo, principalmente vídeo em live, é a bola da vez. Outra coisa que pode aumentar muito as visualizações no Stories é o seguinte, usar as hashtags, tá? Usar hashtags, usar localização. Isso também vai fazer com que pessoas que até não te sigam vejam os teus Stories. Então, capricha, capricha em tudo isso que eu falei e bola pra frente. Boa sorte aí pra toda essa galera que me perguntou como é que faz pra aumentar o número de visualizações no Stories. E depois me conta aqui nos comentários, me conta no Instagram, me conta por tudo, por todos os lugares onde estou, pode falar comigo, que eu respondo. Valeu? Se inscreve se não tá inscrito e me acompanha aqui duas vezes por semana e falamos sobre marketing digital, marketing de conteúdo, neuromarketing e outras coisinhas mais que a louca aqui fica afim de falar. Valeu? Um beijo! Tchau, 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 tchau.